Vamos lá, moleque! Mostra o Rush, meu amigo! Full Fighters, meu amigo! Bota logo o enraçamento aqui. Deixa eu dar keyplay. Eu vou botar o barulho no Air, mano. Eu gosto disso que tá o barulho da escena. Vai! Se quiser escena, eu vim fazer o teste da escena. Só ouvir? É, 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 é! É, é! Vim! É O que é isso? 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 O que é isso?